Hoje o jogo promete duas camisas pesadas que envergam o varal. Quem vai comemorar no final? Teatro dos sonhos com imagens ao vivo. E que seja mesmo inesquecível aqui direto do World Record. Para você ligado na tela da EA Sports, meu nome é Gustavo Vilani. Tem ao meu lado Caio Ribeiro, grande comentarista. É o clássico inglês. Manchester United e Liverpool. Quero te ouvir, Caio. É o jogo, amigo. E para você ter uma ideia da rivalidade e da tradição desse confronto, o primeiro jogo entre eles foi em 1894. É o tipo de jogo que ninguém quer ficar de fora. Retoma a marcação bem na bola. E o Manchester United está escalado para o jogo. No gol, André Onana. Maguire é o titular com o Marani. Atrás da defesa. Para Deus empatar. Gol! Para meter fogo no clássico. Gol fora. Placar aberto. Saída de bola do Manchester United, que vai perdendo o jogo agora. Alessandro Garnaccio. Maguire com ela. Rashford. Bola para o Rashford. Chega bem na área e corta. Entrada providencial. Ah, não perigo. Somos lá e... Posse de bola do Manchester United. Lindelof. Bruno Fernandes com a posse. Bruno Fernandes. Mandou para trás. Vem perigo. E deu rebote. Está viva. Bola bloqueada. Uma roubada no ataque. Segue a pressão. A rapaziada toca de lado, busca o espaço, tentando empatar o jogo. É agora para empatar. Defendeu o goleiro. A queima roubo. O que é isso? A finalização foi de muito perto. Pilame, defesa de puro reflexo. O que é isso? Protege. Usa bem o corpo. Rashford. É agora o Rashford. Rápido o goleiro. Cara, a cara é bem indicado. Que defesa espetacular. Bruno Fernandes. Bruno Fernandes. Esse é Cazeniro. Procura um espaço ainda para jogar. Bruno Fernandes. Esse é Cazeniro. Para fazer. Alisson fecha o gol. Bruno Fernandes. Vem a escanteio. Estava ligado para afastar o escanteio. Bate na defesa. Vem com a bola no pé. Arroscando o espaço ainda. O novo gol. Tá aí. O apito final. O gol mete sem a etapa final, bola rolando no segundo tempo, vitória para o céu do Liverpool com um gol. Bola para o Rashford. Segura, procura a jogada. Bola na área, atenção, em cima da zaga. E o Darwin Nunes, Caioba. O guarda no desempenho na primeira etapa do Eminão. Ele atorna o goleiro, o goleiro. Bem no lance, pega o goleiro. Pressão na saída para o jogo. O Rashford. Eles abunçam no campo inimigo. Bola para o Rashford. Inacredita! Tinha uma força, bateu para fora. Vai ter alteração no Manchester United. Luiz Dias. Luiz com ela. Chega para desarmar na área. Recebe Diogo da Loh. Já avança para o campo inimigo. Recupera a defesa. E o lance é na mão. A gente passa da metade do segundo tempo. São 25, temos mais 20, pelo menos, para a bola rolar. E tem cruzamento para trás. Uma pancada passou perto, levou o perigo. Bola no Maguire. Bola no Maguire. Mais no... Fernandes com a posse. Segundo tempo. Reto a final de jogo. O Maguire vai ganhando. A perna está atingindo, Caio. Acho que o jogo está bem controlado, Guilherme. A vitória é magra. Só de 1 a 0. Mas a marcação está bem. E não levou gol hoje. Agora é valorizar a posse de bola no tempo que falta. De preferência, lá na frente, no campo adversário. Bola presença no campo de defesa. Dá para sair no contra-ataque. Era bom o contra-ataque, eles perdem a bola. A perna pesada já não obedece, mas falta um minuto. Fim de jogo, o Liverpool comemora 3 pontos no Clássico. Vitória apertada por um gol, mas está valendo. 3 pontos na ponta e mais confiança para o grupo. Gostei de ver o Darwin Nunes hoje, Caio. E o Uruguaio, como é que foi na sua opinião? A gente tem que elogiar a atuação de quem marca o gol da vitória, Vilani. Ele foi decisivo quando a chance apareceu. E o Uruguaio, como é que foi na sua opinião? E o Uruguaio, como é que foi na sua opinião? E o Uruguaio, como é que foi na sua opinião?